Atenção, meu querido Brasil Varonil, eu quero convidá-los a partir de sexta-feira, no nosso alerta nacional, a gente já faz para Manaus e agora vai fazer para o Brasil, é o nosso desafio. Brasil Varonil, nós já fizemos alguns desafios para Manaus, para Amazonas, e vamos começar a repeti-los, já para você que não viu e não conhece. Esses desafios são escolhidos por internautas que participam no YouTube, que chegam mais cedo no nosso canal, a gente deixa aberto aí, vai conversando com eles, trocando uma ideia, né? Então preste atenção, sexta-feira agora vai ter um desafio muito bacana. Os nossos heróis, o nosso elenco, irão participar da Catapulta da Morte! Como funciona? Eu vou explicar, elenco por favor aqui desse lado. Por favor, jumenta, todo mundo aqui. A menina é CO2, isso, você ressaca. Olha como é fácil, a brincadeira é muito bacana, dá para fazer o aniversário de um ano da criançada em casa, dá para fazer na creche, na Santa Casa, na Fundação Casa, na Febem. Vinha, meu filho, aqui do ladinho. Olha como é que vai ser. Este é o circo de Solerde. Aqui, imagine um cavalete, uma tábua, você vai ficar em pé, não, você vai ficar parado, tá? Aqui. E o meu grupo, o meu querido e amado elenco, vão subir e pular neste lado da tábua, com o toalha podre nessa ponta. Pula aí, vamos fazer um teste, vamos lá. Não é legal a brincadeira? Agora esse seu pulo tá suspeito, tá? Volta pra cá. Sexta-feira, o nosso herói, o alha podre, escolhido pelo povo, pelos nossos internautas. Pode morrer, pode ficar aleijado, paralítico, mas tudo pela audiência da televisão brasileira. Sexta-feira, Brasil, a catapulta da morte! Vai morrer ou não vai? Vai! Dessa vez você vai. E você que está nos vendo, o Brasil lá fora, mande suas ideias para os nossos desafios que acontecem todas as sextas-feiras no final do programa. É muito legal, é muito bacana. São brincadeiras sadias, saudáveis, que você pode fazer na sala de casa. Tá bom?